O homem de 24 anos discutiu com outro morador de rua e foi esfaqueado no tórax e nas costas, em frente à Câmara Municipal de Vereadores, no setor norte-ferroviário. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital de Urgências de Goiânia. Segundo a assessoria de comunicação do Hugo, a vítima passou por exames e o estado de saúde dele é regular.